Olá prezados amigos a juíza Ludmilla é a mais recente perseguida e do sistema xandocrático ela já está sendo perseguida bastante tempo não é de agora então eu gostaria de chamar atenção nesse vídeo como conforme tá aí na capa é as pessoas estão ali os principais é pessoas com quais eu vou comentar é chamar atenção dos conservadores do pessoal da direita dos operadores do direito e vejam a que ponto nós chegamos são cenas de pessoas perseguidas pela ditadura xandocrática e do STF que nada tem a ver com aqueles atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro essas pessoas já estão sendo perseguidas há muito tempo só para exemplificar temos aqui na capa do vídeo oito pessoas dentre as dezenas de perseguidos que que não cometeram crime algum mas que estão sendo processados estão naquele inquérito de das fake news que já tem quatro anos tem os inquéritos antidemocráticos tem o inquérito das milícias digitais e não sei quantos inquéritos tem lá então o crime deles é serem conservadores defender a democracia a família religião cristã a liberdade essas coisas então a bola da vez só conforme estou mostrando aí essa a moça que tá com o papel na mão segurando ali é a juíza é Ludmila Lins Grilo então ela ela é de minas gerais tribunal de minas gerais e e ontem foi o julgamento dela julgamento dela no conselho nacional de justiça e onde ela foi afastado do cargo está água aguardando um julgamento do processo que estão pedindo a caçação dela ela tá afastada não foi caçada ainda por atos antidemocráticos e críticas aos ministros do STF veja só e o ministro Alexandre Moraes que é também o corredor presidente do MTS e presidente do STF presidente de inúmeros inquéritos fiscal da nação é o nosso camarada Stalin né é o pro Lula e o rei da república e quer a caçação dessa magistrada assim como ele tem fixação atrás das pessoas ele persegue até enquanto a pessoa respirar meus amigos a perseguição de muitos cidadãos brasileiros aí ela é bizarra ela é absurdo ela acha esse paranoica porque por exemplo esse deputado aí Daniel Silveira o primeiro da esquerda aí ele foi anistiado pelo presidente Bolsonaro mas ele continua preso lá no presídio segurança máxima no Rio de Janeiro porque o Alexandre Moraes é diz que ele desrespeitou a decisão do tribunal e começou e o continuou usando as redes sociais ele era parlamentar ele era deputado aí outra coisa ele não pagou os quatro milhões e meio de multa que o Alexandre imposto dele porque ele falou mal do tribunal ele fez um vídeo você sabe da história dele né então existem pessoas que estão presas há meses uma esse pastor Fabiano aí que foi preso lá e nem me lembro quando eu tô lá o índice sereia o jornalista a jornalista Clio Irano ela foi presa lá na frente do quartel juntamente com o empresário e o índio tecerê o jornalista Wellington Macedo ele tá com tornozeleira quase um ano já ele continua trabalhando com a tornozeleira na perna o jornalista Alen dos Santos ele teve que ir embora para os Estados Unidos se exilou lá conseguiu o visto de trabalho lá o jornalista Oswaldo Eustáquio se refugiou não sei onde é que ele anda porque ele é perseguido todos todas essas pessoas não cometeram crime nenhum exceto aquilo que eles chamam de crime de opinião com muitas aço que não existe em lei nenhuma e a ideologia também ideologia política do STF e no caso da doutora Ludmilla que é um caso emblemático ela foi acusada de sete delitos e a ministra Rosa Weber que presidia a sessão de julgamento deu-lhe apenas um prazo um tempo de dez minutos para ela fazer a sua defesa oral a sustentação oral no tribunal e quem poderia fazer uma defesa técnica em dez minutos e improrrogáveis é um absurdo que eu nunca vi e jamais vou ver então eu só para vocês terem uma ideia os sete delitos que consta naquela denúncia lá da doutora Ludmilla é a seguinte o primeiro primeiro ela curtiu um Twitter do jornalista e escritor Paulo Breguet que ele tava falando um assunto histórico daquele juiz parceiro lá do Stalin da antiga União Soviética Andrei de Vizinski esse era um comparsa então ele fazia o papel de de juiz investigador de promotor e condenável e fazia horrores lá a lei ele nem nunca usou nunca consultou código nenhum então ele sem provas nenhuma ele sem sem nenhuma consulta sem nenhum documento e isso aí é um fato histórico aconteceu se você refere a um juiz que e não tava na verdade falando de nenhum juiz brasileiro tá falando juiz do tempo do estado em que é a mesma coisa ditadura comunista autoritária bom esse foi o primeiro segundo ele ela comentou numa rede social que seu amigo jornalista Alan Santos tinha um novo perfil no Instagram todo dia ele tem que fazer um perfil novo né ele é perseguido ele faz um perfil dali a meia hora cai ele faz outro dali a meia hora cai ele já tá no trigésimo nem sei qual perfil que ele está ela comentou isso isso aí foi um crime muito grave ela comentou numa entrevista da rádio Jovem Pan sobre aquele artigo que ela escreveu no livro inquérito fim do mundo que ela também escritora tem livros escritos também e ela explicou então na ocasião que o inquérito do fim do mundo ele feria de morte a Constituição ele feria o devido processo legal a não para defesa as pessoas não tinha nem sequer acesso aos autos e é um inquérito natimorto que já tem vai fazer quatro anos agora mês que vem e não tem ninguém condenado ainda e e continuam enfiando gente para dentro daquele inquérito um legítimo absurdo e abuso de poder então você já comentei em outros vídeos vocês podem ver lá que eu comentei a lei muito bem ilustrei e comentou depois sobre o erro de uma lei eleitoral ela lá no Paraná ela deu uma entrevista onde ela falou sobre sem mencionar a culpa do legislador que é o nosso código eleitoral é uma é uma peneira de furo né e tinha um erro ali na lei que era uma coisa que é obrigação de qualquer magistrado quando se depara com uma legislação inconstitucional ou inadequada ou que contraria outras outras leis existentes ela tem que propor uma alteração tem que denunciar ou seja até pela sentença ou oficiar os órgãos responsáveis e ela fez isso isso não é crime nenhum isso aí obrigação do juiz fazer todo juiz deveria fazer menos os medros né o quinto fato foi que ela foi acusada de de não se interessar pelos problemas da comarca dela lá em Minas Gerais e quando na verdade ela procurou até o presidente tribunal de justiça do estado falando sobre a necessidade da ativação de uma segunda vara criminal lá na comarca que ela trabalha porque na verdade existem duas duas varas criminais lá só que uma só existe de 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 fato ela não existe de direito não tem infraestrutura não tem funcionário tem nada mas ela foi procurou os canais competentes e o presidente tribunal que não não atendeu e não não fez nada então a culpa não é dela a culpa dos superiores dela ela se interessa muito pelos seus processos porque nessas comarcas do interior um juiz atende várias comarcas então o juiz passa o dia inteiro viajando faz uma audiência num vai na outra vai na outra vai lá na outra despachar a volta é assim que funciona para quem não conhece o nosso interior do Brasil eu tô dando essa notícia porque eu tenho experiência então por por ter e outra outra coisa sexta sexto crime dela por ter pedido providências associação dos magistrados brasileiros ela fez um Twitter dizia assim é isso falava sobre o ato autoritário então abriu abre as para ela ato autoritário é juiz abrir inquérito e figurar como vítima investigador e julgador ao mesmo tempo como associada aguarda a manifestação da associação dos magistrados brasileiros sobre isso fecha asco esse é o crime dela o sétimo crime que ela cometeu ter participado de um foro conservador como palestrante ora veja só tem juízo do Supremo que dá palestra no MST agora a juíza não pode dar uma palestra num movimento conservador então sendo a doutora é professora de direito escritora e juíza conservadora ela foi convidada para uma palestra né e que o que muitos tolgados fazem até cobram né quem é que nunca viu seu Gilmar seu Barroso seu Tófio Alexandre dando palestra eu eu já sei que eles dão palestra bom ela foi dar uma palestra de graça tudo então ela cometeu um crime que ela não poderia dar palestra como juíza enfim pessoal o STF faz tudo tudo isso com com os magistrados com deputados federais com jornalistas com pastores com índios então o que que não farão comigo com você é com cidadão comum com a dona Maria com seu João da padaria então eles fazem tudo com cidadão eles rebendo com as pessoas nós estamos sobre censura sobre perseguição por corruptos comunistas e bandidos nós vivemos num país de bandido onde o bandido mora presidente da república então a gente não tem saída a única saída pessoal é você se inscrever nesses canais se inscreva no meu canal César Ramos de extravolta curtam isso compartilhe vejam os filmes os vídeos que eu que eu indico aqui vou indicar para vocês um filme que no camarada Stalin como é que funcionava a justiça lá na antiga União Soviética e vocês vão ver vocês um choque de realidade vão ver que nós estamos vivendo a mesma coisa então indico o livro o inquérito fim do mundo e outro livro perdeu o mané que escreveram agora tem aqui as indicações quem quiser adquirir que adquira aonde tem direito na estante virtual ou em qualquer outro lugar e o filme caminho da liberdade é um filme também que fala sobre os gulags os campos de concentração soviética e e das pessoas não entregando as outras todo mundo morrendo de medo e o camarada Xande lá dando-lhe canetaça e canetaça pessoal espero que vocês tenham tido uma noção do que eu quis explicar aqui é muito importante tem 800 vídeos no meu canal que falam sobre isso indica indico ali filmes vídeos e podcasts documentários sobre o nosso problema brasileiro aqui curtam isso pessoal por favor até mais